Bom dia meus queridos, se você chegou agora do canal já deixe o like, se inscreve, se você é novo, está chegando agora o primeiro vídeo que você está assistindo, comenta, entra aí para a gente saber que você é novo aqui no canal. A gente acabou de sair da Victoria Motorhome com a nossa casinha pronta, olha aqui, todo mundo pergunta onde é que a Daia vai sentar, olha aqui onde é que eu estou sentada gente. O Antônio está ali na sua cadeirinha, o papai está dirigindo e a gente vai subir viagem. Música Nenê você foi lá ver o carrinho? Lato lá pai. Você viu os carrinhos correndo? Vocês foram lá ver os carrinhos? Não. Ai meu Deus os carrinhos. Vamos lá ver os carrinhos filho? O papai tem os carrinhos que correm sozinhos. Música Então galera a gente está aqui na Expo Ville em Joinville porque tinha um gramadinho legal aqui para a gente passar a tarde e eu precisava subir o vídeo. A internet aqui estava muito ruim, a gente levou muito tempo a subir o vídeo e agora terminou então não se espantem se nos últimos dias aí vocês receberam algum vídeo depois das 18h. Mas a gente estava tentando correr atrás agora para botar em dia de novo porque realmente estava bem atrapalhado depois que a gente fez essas modificações no carro a gente ficou tudo meio atrasado. Mas agora é o seguinte, a gente vai partir para um posto porque amanhã a gente tem algumas coisas para resolver e nós queremos fazer uma aventura diferente essa semana. Eu acho que é... Olha aí nos próximos vídeos vocês vão entender o que a gente quer fazer. Né Nenê? Galera a gente chegou ao final de mais um dia e é com muita, muita, muita alegria que a gente meio que está iniciando uma nova etapa. A gente respondeu as perguntas de vocês aí em alguns vídeos para trás. A gente conseguiu finalizar o nosso carro com a Victoria lá e o Plínio que foi um cara super gente boa com a gente desde o primeiro momento. E o que a gente queria falar, assim ó, Antônio já está dormindo lá dentro. Daí eu estar lá com ele. E aí eu ia conversando, a gente queria falar o seguinte. E vocês já devem ter ouvido isso também. Que quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. E a gente sempre queria muito ter um canto para a gente, ter um local que a gente pudesse trabalhar, que a gente pudesse descansar durante o dia. Que o Antônio pudesse dormir tranquilo. Um lugar onde quando tivesse uma parada rápida no posto como é hoje que a gente está fazendo aqui. A gente só vai dormir, amanhã de manhã a gente acorda, já sai, a gente possa dormir dentro do carro. Porque a gente ficou sete meses armando e desarmando a barraca quase que todos os dias. O barraca é excelente, não tenho o que falar, mas cansa um pouco para quando tu vai ter uma vida nômade, galera. Então é meio que, é que nem tu armar e desarmar um circo todo dia. Então é um pouco cansativo para viver aí sete, oito meses. Admiro muito quem faz isso. Olha, a gente, meu, admira de verdade. Porque não é fácil. E aí voltando a esse assunto sobre o que de fato, quando você quer alguma coisa, e você sabe o que você quer. Quando a gente foi lá na Victoria, a nossa intenção não era fazer o carro. A gente foi lá para gravar o trailer do Carlos e da Lilia, que você já deve ter visto. E aí a gente mostrou o carro para ele e eu falei, olha Plínio, eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Será que seria possível e tal? A gente falou, aí ele olhou para a gente e falou assim, não, é tranquilo, vamos fazer. Enfim, aí se desenrolou a história, mas a gente sabia o que a gente queria. E aí quando a gente falou o que a gente queria, tudo começa a conspirar. Então assim, a nossa ideia lá no começo era fazer algo assim, e a gente foi, foi, não foi possível. Mas a gente nunca desistiu dessa ideia. E a mesma coisa, outras coisas. Que tudo na vida acontece por um motivo, entendeu? E até a hora que eu estacionei o carro ali onde está agora, eu fiquei até assim, porque a última vez que a gente esteve aqui, o Raul e o Namu estavam com a gente. E aí eu encostei o carro, a primeira coisa que eu lembrei foi deles. E está difícil de esquecer eles, porque a todo momento eu lembro, meu, será que eles estão bem? Será que eu botei água e na verdade eles não estão com a gente. E aí eu falei, até onde deu a gente trouxe eles também. E eu acredito que agora com essa nova, essa casinha feita dessa maneira, não teria um espaço tão legal para eles, tão adequado para eles dormirem à noite. Porque a gente teve que usar o espaço que eles dormiam para alguma coisa. E parece que tudo acontece por um motivo, sabe? A nossa saída para fora do país em breve, o cliente novo que a gente conseguiu para trabalhar. E a gente sabia desde o começo que era isso, que a gente queria viver na estrada. Que a gente queria ter uma vida nômade, conhecendo lugares, experiências e contando histórias de pessoas, histórias de lugares. E tudo isso, cara, só faz sentido se a gente puder compartilhar com vocês. Porque isso era um sonho meu, eu queria poder fazer isso. Gravar vídeos, editar vídeos. E estava tudo dando certo. Apesar de coisas pequenas que acontecem, uma roupa roubada, um vazamentinho de óleo. Coisas que são normais da vida e a gente não pode se abalar por essas coisas. As coisas têm dado muito certo nos últimos tempos com a gente. E vocês acompanham isso lá de trás, quando a gente falava de várias coisas. Que desde que o nosso pneu furou, a gente ficou sem pneu para rodar e a gente conseguiu fazer parceria de pneus. Então assim, olha, a gente está muito grato, muito grato por todas as empresas que estão confiando na gente. Por todos vocês que assistem a esses vídeos malucos que a gente faz. Que gostam, que dão suas sugestões de edição, de áudio. Galera, meu, toca o pau aí nos comentários. Pode falar mesmo. E a gente vai junto, vamos melhorando. E, pô, pessoas bacanas que a gente vem conhecendo na estrada, que dão o maior apoio pra gente. As pessoas que a gente não gosta muito, que a gente conhece na estrada, mas também que servem pra gente aprender o que de fato as pessoas boas têm de valor. E é isso, mano. Se você chegou até aqui do final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu estou feliz, cara. Porque a gente está muito feliz, tá bom? E se você não sabe o que você quer da sua vida, começa aí pensando, anotando num papel, colando na parede, entendeu? Eu sei que a gente recebeu uma mensagem cara, que assistia a gente, que gostaria de fazer isso. Felizmente, a esposa dele estava muito doente e ele perdeu a esposa dele. Ele veio botar, mandou uma mensagem pra gente dizendo que a gente trazia felicidade pro dia dele, cara. E eu e a Day, a gente ficou muito, muito, muito feliz por poder contribuir de alguma maneira pra um momento tão inesperado que ninguém nunca está preparado pra isso. E assim, ó, a gente quer que você, que está aí, esteja bem também. Que a gente consiga, no meio dos nossos vídeos, a gente consiga inspirar você a ter uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida com mais emoção. Uma vida com adrenalina, porque adrenalina é legal, altos e baixos também são legais. Mas é propósito, se você tem um propósito, ou se você ainda não tem, tenta descobrir. E uma coisa que a gente acredita, que faz com que a gente entenda o nosso propósito, ou busque por um propósito real, é você indo pra natureza, você indo acampar, você indo pedalar, você indo correr, entendeu? Então, esse contato, essa proximidade com o meio que a gente vive, que de fato são as coisas naturais, que é uma árvore, tipo aquele lance de abraçar uma árvore, entendeu? Isso faz bem, galera. E eu acho que isso ajuda. Então, vai pescar, vai fazer alguma coisa, não fica só dentro de casa, não vive só em shopping. Tenha um equilíbrio, entendeu? Vamos pros parques, é isso aí, tá bom? O importante é a jornada. Toma toda a salada e até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Alô? Escolha pra mim, esperando o que eu ia falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí